Eu sou um pirata e usuário da Gomu Gomu no Mi, a melhor fruta de One Piece E hoje eu tenho o objetivo de conseguir despertar essa fruta e liberar o modo Nika Então sejam todos bem-vindos a Piece e Fruits Então bora lá rapaziada, que hoje eu tenho o objetivo de ficar cada vez mais forte Eu já tenho aqui a minha raça despertada, tenho um haki muito poderoso E uma transformação muito poderosa também Mas tem uma forma de eu ficar ainda mais forte Eu estou falando de conseguir o poder do haki do rei Só apenas uma pessoa entre 100 consegue ter esse poder Eu não lembro se é 100 ou 1000, mas é algo assim E eu ainda não tenho esse haki E aqui eu tenho um baú, e nesse baú tem vários cartazes de procurado Inclusive do Goldie Roger E a recompensa dele é o haki do rei Ou seja, se eu derrotar o Goldie Roger eu consigo pegar o haki do rei Vamos colocar ele aqui pra ver Ó, ele apareceu e, meu Deus, nossa Tá, ele é muito forte, meu Deus, olha o dano Nossa, é muito dano, mas eu também estou dando muito dano nele Talvez eu vou tentar usar o poder da fruta, toma Tá, o poder da fruta está tomando alguns Cara, ele é muito forte Meu Deus, ele estuna, ele é muito forte, galera Que isso? Calma, vou ter que voar, vou ter que voar, vou ter que voar Nossa, ele é muito forte, cara Nossa, eu uso o poder da fruta Ai, eu estou sem poder da fruta Ele aqui, Goldie Roger Boa, derrotei Nossa, não estou enxergando nada Meu Deus, não estou enxergando nada Será que eu derrotei? Não, tem mais uma fase Caramba, tem mais uma fase, eu acho Deixa eu reequipar meu modo Tem um Goldie Roger aqui, ó Ele está meio que caído, galera Ele está vindo para cima de mim Ai, reequipei meu modo E beleza, vou tentar lutar contra ele Nossa, ele é muito forte O ruim é que eu não enxergo nada, cara Que batalha é essa que não dá para enxergar? Espero que ele não tenha regenerado Olha, ele já está vindo firme para cima de mim Uh, consegui fugir por cima Nossa, consegui fugir por cima Fugir por cima é muito bom, cara Ó, quando ele estiver usando aqui Eu só vou usar skill Só vou usar skill Cara, eu estou enxergando nada, galera Mano, que boss difícil, galera Meu Deus Toma Nossa, ele está quase sendo derrotado Ai Eu acho que eu vou derrotar ele Eu acho que eu vou derrotar ele Toma, derrotei Meu Deus, ele está no último nível Nossa, vou ter que fugir Eu tenho que fugir Meu Deus, consegui fugir Que isso, quantos níveis esse cara tem, cara Beleza, vamos voltar, Gold Roger Ativei todos os meus poderes mais uma vez Poder no máximo Eu acho que esse é o final Nossa, olha o dano que eu agora estou dando Com o meu poder no máximo Ai Ele é muito forte também Nossa, mas eu acho que eu vou conseguir derrotar E já era, já era, né? Já era Derrotei O que? Tem mais um Como assim? Não acaba nunca, galera Não acaba nunca Tá Beleza, agora foi Agora foi Agora derrotei todos Todos Derrotei todos e está aqui Haki do rei Consegui, galera Nossa Olha isso aqui Toma Nossa Isso aqui vai me deixar muito mais forte, galera E eu consegui meu primeiro objetivo de hoje Que é conseguir o Haki do rei E agora o meu segundo objetivo É despertar a fruta Sim, todo mundo sabe que eu sou usuário da Gomu Gomu no Mi A fruta da borracha E todo mundo sabe que a fruta da borracha tem o Nika A forma mais poderosa de todas E pra eu conseguir o Nika Eu tenho que derrotar o Kaido Mas tem um breve problema Eu só consigo pegar o cartaz de Kaido Derrotando o Marco Porque aqui no cartaz do Marco Tem boss chest Ou seja Eu vou pegar um baú de boss E esse baú de boss pode me dar outro boss E aqui eu tenho vários marcos Então derrotando esses marcos Talvez eu consiga estar pegando o cartaz do Kaido Galera Olha isso Meu Deus Eu peguei a espada do Gold Roger E combando com o Haki do rei Isso é muito forte Eu só não enxergo nada Mas olha esse dano Meu Deus do céu Tipo, é muito dano A única coisa ruim é que não dá pra enxergar nada Mas essa espada é muito forte E eu já vou conseguir derrotar o meu primeiro Marco Então eu peguei os cartazes e comecei a derrotar o Marco Que é um boss até que forte Mas eu tinha força suficiente pra estar conseguindo derrotar todos E finalmente pegar o meu cartaz do Kaido Finalmente peguei, galera Peguei o cartaz do Kaido Foi só no terceiro e último Marco Mas eu consegui pegar E eu acho que eu já tô pronto pra enfrentar o Kaido Mas antes de enfrentar o Kaido Eu vou mostrar os inscritos Que vai aparecer aqui no canto dos inscritos de hoje E o primeiro inscrito é uma menina A Paula Alcavalcante Que é membro aqui do canal Então ela vai estar aparecendo primeiro E com a plaquinha colorida E o segundo inscrito que vai estar aparecendo aqui no canto dos inscritos É o Plankton Que fez esse desenho sensacional Eu vestido de uma aranha No caso ele fez o Crazy Então muito obrigado maninho pelo seu desenho Que eu gostei muito E o nosso último inscrito é o Antonio Senna Que fez esse desenho Deu carregando um ataque da Mera Mera no Mi A minha primeira fruta Então muito obrigado Antonio Senna Que o seu desenho ficou sensacional E caso vocês queiram aparecer aqui no canto dos inscritos É bem simples Sendo qualquer tipo de membro aqui no canal Você vai ter a sua plaquinha colorida e exclusiva E caso você não consiga ser membro Tem uma maneira também de aparecer aqui no canto dos inscritos Que é bem fácil Basta você me seguir no Instagram Que tá aparecendo aí na tela E mandar o seu desenho sobre a série aqui no canal Faz o seu desenho na série que você quiser aparecer Que você vai estar aparecendo junto com o seu desenho É, eu acho que eu falei tudo errado Mas tá bom Crazy, 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 crazy Cara, porque você tá tudo brilhoso assim Ah, meu haki né mano Meu haki dourado Ah, sim Não veio o caso Deixa eu te mostrar algo antes O que? Calma aí Um, dois, três Toma Meu Deus É raça despertada isso aí? Aham, você gostou? Caraca, é muito bonito Mas crazy, não tira o meu foco cara Pelo amor de Deus Eu preciso da sua ajuda Da minha ajuda? Exato, da sua ajuda Ué, você destrói minha casa Manda eu embora Eu preciso da minha ajuda Cara, você não tá entendendo É algo que pode acabar com o mundo Tá, o que que é? Bom, simplesmente A maninha acabou de entrar em contato comigo Falando que tem um perigo muito Mas muito perigoso Mesmo lá no The End E pra isso Você vai precisar da ajuda dos piratas No caso eu O pirata mais forte de todos Bom, vamos te dizer que sim Porque eu acho que eu sozinho Eu não vou dar conta Tá, eu te ajudo Se você prometer pra mim Que se a gente vencer Você vai deixar eu livre pelo mundo Cara Eu vou fazer a boa pra você Tá bom E você consegue também me dar um dia Que eu só falta um pouquinho de coisas Pra eu ficar mais forte E ter certeza que eu vou conseguir te ajudar Ai cara O pior é que um dia é muito tempo Mas tudo bem Eu pergunto em você Não, um dia não Meio dia, pode ser? Meio dia? Aham Então demorou então Em 12 horas eu volto aqui 12 horas do Minecraft, tá bom? Tá bom 12 horas você volta aqui Então por enquanto eu vou preparando o portal Tá, e o mundo pode acabar É isso mesmo? Exato Se a gente não conseguir derrotar esse perigo O mundo vai acabar Nossa, então bom Ó, conto contigo pra achar o portal Enquanto eu vou me preparando Pode ser? Pode ser Então demorou Galera, que cara doido, mano Ele já me enganou uma vez Já me atacou e me expulsou E tá falando que agora precisa da minha ajuda Senão o mundo vai acabar Cara, eu não confio muito não Mas eu vou tentar ajudar ele Só que antes de tudo Eu tenho que despertar minha fruta, né? Pra ter certeza que caso ele tente me atacar Eu vou ter força suficiente de me defender Beleza? Vamos pegar aqui o cartaz do Kaido E tá no chão Cadê ele? Oxe! Que isso? É uma estátua É bem bonita ainda Bom, apareceu Nossa, nossa Calma Eita! Ele já transformou Ele tá na híbrida Ele tá na híbrida Calma aí Beleza, eu tenho o haki do rei Usa aqui Toma Nossa, ele é muito forte, galera Toma Tá, tô acertando Beleza, derrotei E meu Deus, ele virou um dragãozão Nossa, olha o tamanho desse Kaido Ele é gigante Ele é muito grande, galera Vamos tentar acertar aqui Toma, aqui é a sombra dele Nossa, quanto bandido Meu Deus, quanto bandido Ai, eu errei o ataque Tá, mas eu tô conseguindo acertar ele Tem que tomar cuidado Aqui Aqui é a sombra dele Aqui é a sombra dele Vamos lá Nossa, ele tá fugindo muito Beleza, acertei Nossa, ele explodiu Ele virou um dragão de fogo Meu Deus, olha que coisa linda Nossa, esse mod é muito lindo, cara Olha esse dragãozão Cara, como eu vou acertar esse dragão? Ele tá indo pra muito longe Ai, eu tô acertando Eu tava acertando Cara, eu tenho que ter estamina O bom é que ele não tá me atacando, galera Por algum motivo ele não tá me atacando Tá, eu acho que eu tô acertando alguma coisa Eu vou ficar nessa câmera aqui Que é melhor pra eu acertar, eu acho Que eu consigo ver a sombra O problema é que ele fica fugindo, galera Meu Deus, ele não ataca Ele só foge Galera, de vez em quando eu consigo dar um dano Mas é muito difícil acertar aqui a sombra dele, cara Ai, eu acho que eu vou conseguir derrotar Tá com pouquíssima vida Calma Ai, eu não tenho estamina Boa, derrotei, derrotei Liberei, modo Nika Modo Nika Nossa, solta de coisa no chão, galera Aqui, achei, achei, achei Se liga nisso daqui, rapaziada Toma Nossa, modo Nika Olha esse sorrisão E tem algo ainda melhor ainda nesse modo Nika, galera Se eu fazer uma crafting table Eu posso estar evoluindo o meu modo Nika Com apenas energia 4 E essas energias nível 5 Bom, eu acho que eu consigo liberar a primeira parte Até porque eu tenho muitas energias guardadas do meu baú E aqui no chão tem bastante energia 4 Vou pegar, calma aí Tem 9 energia 4 E aqui tem umas energias aqui diferentes Eu vou pegar também Uh, energia 3 Cara, com certeza eu vou estar conseguindo evoluir meu Nika Pelo menos um nível eu tenho certeza que eu vou Aqui no meu baú eu tenho algumas energias Tipo, 3 energias 5 Eu tinha algumas energias 4 E bastante energia 2 e 3 Talvez eu consiga evoluir meu Nika Para o primeiro modo Ah, consigo, ó Eu evoluí meu Nika E agora esse modo aqui Me dá força 6 Meu Deus Nossa, ele é muito lindo Parece um super sadin, cara Eu acho que o Nika está no anime errado E para fazer o próximo Nika Vamos ver o que eu preciso Uh, eu preciso de bastante energia nível 5, galera Tá, esse daqui que é o complicado Porque eu só tenho 3 energias nível 5 Para fazer esse último Nika Está faltando mais 2 energias Ah, e essa é a energia Rei que eu tenho Deixa eu pegar todas as minhas energias aqui Só para ter certeza se eu consigo fazer ou não Mas eu acho que não, hein, galera Ah, mentira Ah, ainda está faltando mais uma Cara, eu vou ter que farmar E eu vou farmar lutando contra a boss Não sou bobo? É o bobo que eu já testo a força do Nika, né? E eu consegui pegar 10 energia 4 E uma energia Rei Então eu acho que agora eu consigo craftar a minha última Nika Eu tenho que fazer mais uma energia 5 E desse jeito eu fiz o Nika mais poderoso de todos Vamos ver a força desse bicho Oxi, não mostra a força? Ah, tem que ser nível 95, galera Eu sou 94 Ah, cara Eu vou pegar esse nível rapidão, mano Bom, vou ter que tomar cuidado e olhar baú por baú, né? Até porque eu estou na esperança de vir o level up Já vou começar por esses daqui Nada Ih, ah, tem Nossa, nossa Parece até combinado, galera Nossa, parece até armado Ah, que coisa boba, mano E se eu fosse público eu ia falar que ia estar fazendo um vídeo fake Olha que coisa imbecil, cara Ah, vamos lá Vamos ativar aqui o meu modo e Toma Meu Deus Olha a explosão Força 7, moleque Tá, agora eu acho que eu vou ter que ir de conta com o Gabislow Para a gente salvar o mundo logo Cara, para onde você está me levando? Cara, é o portal E por que tem tantos marinheiros? Você não vai me prender? Não, é uma operação na marinha, né? É claro que vai ter marinheiro Ai, cara É que eu não confio muito em você, mano Relaxa Ele está comigo, tá bom? Podem ficar tranquilos Sai, pirata Sai, pirata Não, pirata Ele é nosso amigo Não, o quê? Enfim, vamos Tá, cara Você é meio maluco, mano Isso daí não vai dar problema para você, não? É, claro que não Eles são... Demorou, então É sério que você está me levando para o Tendi? É, ele está lá, o dragão Tá demorou Vou pular, vai Meu Deus Oxi Oxi O que é aquilo? Parece que ele já está ali Ah, vamos para lá, então Vamos Cara, é só derrotar esse dragão Que o mundo vai estar salvo Exato Senão ele vai acabar com todo mundo, cara Nossa, meu Deus Tá, mas eu não estou vendo esse dragão Ô, Gabis Olha aqui É, ele está ali É, agora eu vou agulhar todos vocês Gabis, eu vou até reequipar o meu modo aqui Porque esse bicho está doido Que é isso, Gabis? Não, ele está usando muito poderoso Nossa Ele é forte Cara, se afasta Eu vou usar o haki do rei, beleza? Eu também vou usar Usei Beleza, usei Mano, se ele não caiu agora Ele vai ter que cair Eu estou tentando bater nele Vou usar ataques de morte aqui nele Demorou Usa os ataques aí Usa os ataques Nossa, eu não estou enxergando nada Cadê, Gabis? Eu não estou vendo ele, cara Cara, ele está aqui no chão, mano Tá, eu vou tentar usar um poder Toma Nossa, eu não tenho mais estamina Eu vou ter que só usar meu raio Cara, eu vou usar aqui a minha técnica Ih, meu Deus Demorou Eu vou imbuir o haki na minha espada lendária Nossa, ele é muito forte Ele é muito forte Ai, ele é muito poderoso, cara Eu estou preso no haki dele, Gabis Meu Deus, mano Minha tela está tudo explodindo Eu não sei o que está acontecendo Estou preso Calma aí, Gabis Eu acho que eu vou usar um ataque Que vai funcionar muito certo nele agora Ô, Gabis Consegue eu distrair ele rapidinho? Consigo, mano Demorou É que eu não estou enxergando muito bem Calma aí Segura ele, segura ele Meu Deus Ele é muito poderoso, mano Ele está usando o haki do rei O quê? Ele tem haki do rei? Ele está explodindo tudo, meu Deus Gabis Estou indo para a luta Cadê você? Mano, olha o tanto de fogo que tem aqui Nossa, ele é muito forte Cara, ele é muito forte, mano Cara, eu acho que eu tenho uma estratégia Que talvez pode dar certo Que estratégia? E se a gente tentar combinar o nosso haki do rei Usar o poder máximo Que isso? Olha o dano Mano, é muito dano O que você acha? Você acha que daria certo? Cara, pode dar certo, mano Então demorou Vem aqui perto Vamos usar junto, então Calma, calma Eu vou ter que ir aqui para o modo Demorou Faz isso, faz isso Ih, pronto Eu vou distraindo ele Eu estou voltando Já dá para usar o nosso haki Cara, eu não estou vendo ele Ele sumiu Olha aqui Olha aqui Ele está ali Vem, vem, vem Ele está enfraquecido Ele está enfraquecido Vamos Bora, bora, bora Vai Um, dois, três Agora, Gabs Vai Aí, o que é isso? Cara, o ele não está se mexendo Eu acho que a gente esmaiou ele, mano De alguma forma Será, mano? Gabs, você ouviu isso? Eu ouvi Então o mundo está salvo? Eu não sei Eu acho que está Cara, eu só estou pegando muito fogo Esse dragão era muito forte Mas por que ele está aqui ainda? Eu acho que ele Mora aqui, né? É o T-End Era para ter um Iron Dragon Mas ele quer destruir o mundo, cara Eu tenho que levar ele para a marinha Mano, eu não sei como você vai levar ele para a marinha Eu já te ajudei a derrotar ele Porque ele está aí Bom, você tem certeza Que agora que está tudo resolvido Faz algum tempo Ninguém da marinha vai vir atrás de mim, né? Eu garanto para você E muito obrigado pela sua ajuda Se não fosse por você Eu acho que eu não conseguiria sozinho Ah, para Você é forte também, cara É, mas ele também era muito forte Mas eu tenho um presente para você Um presente? Qual presente? Primeiro desce aí do pato Desce aí Olha, eu vou te presentear com isso aqui O que é isso? Oxe É o modo? É, é o modo muito forte Uou, o modo rei dos piratas Bom, parabéns Agora pela marinha Você é considerado o rei dos piratas Ah, então agora Bom, eu estou com uma parceria com a marinha É isso? Pode se dizer que sim Pode se dizer que não Porque tem alguns que não concordaram com isso Mas a maioria concordou Bom, você sabe que a marinha é meio corrupta, né? Então se vocês fazerem alguma coisa Eu vou atrás de vocês Porque eu sou um pirata do bem Ah, tudo bem E eu vou embora com o meu pato, mano Falou E esse foi o meu sobrevivendo Há 100 dias Daqui na PissiFruits Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até agora Do fundo do meu coração Inscreva-se no canal E deixa o seu coraçãozinho Se você curtiu esse vídeo Também comenta o que você achou E o próximo anime Para a gente estar jogando Então, até a próxima Obrigado Obrigado Obrigado